oi galera beleza quem fala é o bionic que eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e galera vou trazer mais um vídeo da série né e eu falei aqui a série todo dia né mas é acontece que eu tô de férias aí fica aquela meia preguicinha assim pra gravar mas eu acho que eu vou tá postando um vídeo aí eu acho que muito por dia porque tá meio difícil aqui que eu não tô conseguindo passar em nada pra eu não fazer eu tô tentando criar algumas séries pra nossa daqui acabar e eu também tenho novidades galera vocês estão vendo aí no vídeo agora mas aí não deviam porque vocês já viram né então eu consegui pera não tá nesse 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 galera eu já sei o que aconteceu o tcraft ele ele veio vim aqui no mundo pra minerar esses negócio aqui acontece que ele fez alguma merda né eu vou cortar o vídeo então daqui a pouco eu já volto falou galera eu voltei e eu tinha achado que eu tava rodeando aqui a ilha e eu encontrei um bolo escondido e esse bolo escondido tava o que lá meus itens que o tcraft tinha escondido né do agora né quer trollar minha série né eu sei que o que é trollar minha série ele sempre quer fazer assim um acordo para mim para o vídeo e ter que voltar e procurar né mas enfim eu cortei o vídeo pra você não ficar me vendo isso porque seria muito chato que eu demoro muito pra procurar isso aqui né enfim é eu vim mostrar aqui um negócio pra vocês que eu fiz eu vou mostrando esse bolo daqui de baixo até os de cima né eu minerei bastante aqui eu peguei muita redstone muito guru eu peguei amazon também que sempre vai fazer a minha maravilha e tá chegando né também lembra que nesse baú aqui que tinha sim o produtor né então aí neste baú aqui que é o misterioso vocês vão saber agora mano olha isso que eu consegui você já sabe quem é esse né também né então então né é ele mesmo né galera agora eu sou o bio sou o biostark mas o biostark que eu tô com a roupa do stark e ele é lógico né porque o homem de ferro voa meu anel eu sou um agregulhão na minha alí eu trouxe essa pergunta ontem ela não dá pra eu vou fazer isso rapidamente cara aí eu posso ficar aqui sem que as bolhas a vida do dali de cima não cabe na mas enfim né é beleza né e eu quero mostrar outra né galera você deve estar estranhando você está usando shit você usa shit galera você não tem ideia como é que é fácil vocês pegarem esses daqui galera porque você não tem ideia assim de como é que eu peguei eu fiquei e eu liguei os mobs assim que eu ligo os mobs eles ficam ficam eles dropam umas coisas que faz essa armadura aqui de heróis mas só que esse daqui eu não consegui fazendo com os dropando os mobs não esse daqui eu consegui na raça melhorando eu fui minerar galera eu mineirei muito eu mineirei pra caramba eu sério eu mineirei muito pra conseguir ele e foi sucesso porque se liga nas ai como é que fala mesmo? nas partícula aqui no sei lá o efeito velocidade 8 pressa 50 força 50 super pulo 7 regeneração 4 resistência 5 resistência ao fogo respiração aquátrica e vida extra 3 galera galera ó se eu quiser cavar algum negócio não preciso de uma pá vai com o loot mesmo mano se bem que minha mão nem se mexe né galera e eu não vim mostrar muita coisa assim pra vocês não só queria mostrar isso mesmo que eu fiz eu tô com capacete ah não é minha skin que tem um um capuzinho e ela fica assim né mas enfim né galera eu vou terminar esse episódio por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou já sabe deixe seu like se gostou muito e é nóis né eu queria mostrar falar outra coisa que a 0.12 ta chegando ai ela vai chegar só em agosto eu não to mostrando muita coisa da 0.12 não porque eu não tenho muito tempo né galera mas enfim valeu falou e fui min m m m m m e Obrigado.